Vamos lá, hein? Fomos convidados aqui para a corrida acrobática por cima da ponte Não deixaram eu usar a minha Hakusho personalizada Eu tô aqui com a Electro Electro? Segundo Vamos lá Ó, o cara fez o glitch também Glitcheiro, rapaz Ô, sai fora, bicho Meu controle tá sem bateria Vambora, vambora, que eu sou glitcheiro também, rapaz Acho que dá pra terminar essa e depois eu boto bateria no controle Aí, trouxa Mas conseguiu, ai caramba O cara é chato pra caramba, velho Ele não quer jogar, ele quer me tirar da pista Isso é fora, chato Aê, rapaz, fazendo glitch Eita, fé Ainda bem que teve um negócio pra parar a minha queda ali Quase que eu bato É, bati Ainda bem que o camarada se deu mal lá Tava tentando me tirar da pista Se deu mal o som Vamos lá Tô gostando dessa pista, hein Acho que é Não sei se é a primeira ou a segunda vez que eu jogo ela Não tenho certeza Vambora, vambora Consegui a primeira colocação Mas o cara tá com a moto melhor, né Daí vai passar E ali tem jump, hein Será que dá pra encaixar o glitch? Ele fez também Vambora, vambora Tamo junto aqui Uhul Curva perfeita Tem o primeiro O cara deu mole Sabe como é, né Deu mole Eu passo mesmo Mal o bicho tá na cola, velho Se eu piscar aqui Ele passa Opa Bora Caraca, esse pool foi doido Gostei Todo jump aqui O que der Eu tô fazendo glitch Opa Dei mole Tinha que ser no final, né Pro cara passar Vamos lá Vamos lá, em acrobática decolagem Eu não lembro se eu já fiz essa pista antes Acho Não sei se é a primeira vez É no forte azancudo Caramba, já tem um subidão monstro ali na frente Tô lá, é ganho em último É, dessa vez ninguém ficou na minha frente não Beleza Ah não, não, velho Vocês vão se bater lá E ir no outro canto Ainda bem que eu não bati no cara na subida, né Se bater no ar aqui é ruim pra caramba Ih, se deu mal Se deu mal Agora só eu e aí o O carro de Fórmula 1 aqui na frente Não, rapaz A gente tá tão rápido Que pega o checkpoint no ar Vambora Tem umas corras fechadas ali Tem que tomar cuidado Opa Driftei Sai fora Querendo me jogar pra fora do Do negócio Ah não, bicho Ele freou Ele freou só porque viu que eu tava atrás Filho da mãe Outro, velho Não valeu essa daqui É muita sujeira Olha Ah, me explodiu Isso aí me explodiu Eu cometi o suicídio O cara que me explodiu Agora ninguém vai deixar o outro terminar É brincadeira, viu, velho Vocês tão de brincadeira comigo E o pior é que a corrida é ponta a ponta Eu vou tomar NC com certeza Pô, não respondo não, velho Qual é? Ih, bugou mesmo, foi Olha como é que eu tô em quarto, velho Era pra eu tá em último Sei lá, em décimo Bom, a galera desistiu já da corrida Não, 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 não Aí pegou, beleza Achei que eu não ia pegar O primeiro tá 42 segundos Já deve tá terminando Também, né Fiquei brincando com o cara lá A culpa foi minha Tenho que admitir Osentor não, malu Voando baixo Aliás, tá voando alto mesmo Eu tirei uns segundos Não foi nada Mano, tudo bem Ih, caramba Eu achei que Dei mole Eu achei que era Tipo, pegadinha É uma rampa Que eu vi de longe assim Eu achei que era uma parede Ah, não quero tomar NC não Mas aí, gostei da pista, hein Essa pista aqui vale a pena fazer Vamos lá Descendo o tubão Agora subindo Ah, o carro vermelho aqui Rapaz Ah, não Eu tinha que fazer isso Vê, o cara se deu mal O cara deve tá com raiva de mim agora, velho Pense É bacana essa corrida Eu gostei Já já vai começar a contagem Que pena Fiquei batendo nos outros E dei mole Eita Não, 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 não Isso O que que ele para às vezes É estranho, né Bateu no guarda de rio Ele para Vamos lá Asentorno Mostra do que você é feito E pelo jeito Eu acho que vai dar pra terminar Só vai começar a contagem Depois que eu Passar da Da bandeirada Será? Vamos ver, né Muito legal Todas as corridas no aeroporto E no Forte Zancudo Para mim são as melhores Ah, vai dar pra eu terminar assim Vou terminar derrapando De ré Exito É, finalizei em quarto Nada mal Se eu não tivesse brincado tanto Eu tinha conseguido uma posição melhor Com certeza Vamos ver quanto eu ganhei Fraco Vamos pra próxima Praticando Praticando 1 Praticando